A Polícia Rodoviária Federal registrou três acidentes na BR-116 na tarde dessa quarta-feira, em um curto espaço de tempo, né? É, segundo a PRF, um caminhão e um ônibus, eles bateram em automóvel. Você vai falar sobre isso, Fantônio? Bom, Nicomé, nós já temos aí a imagem do último acidente que aconteceu entre um ônibus que viajava no sentido de Valadares para Teoflotone e ele bateu contra esse automóvel que ficou aí no meio da pista. É curioso, Nicomé, você observa aí que a pista estava molhada, o veículo teve destruição na parte frontal porque foi uma colisão frontal. Essa curva aí, Nicomé, é uma curva que acontece, constantemente acontece em acidentes. E existe uma sinalização, existe uma orientação próximo, cerca de uns 200 metros adiante tem um radar com limite de velocidade de... É 80 quilômetros? 80, né? 60, né? O Vitor aqui que é o motorista, tem que perguntar quem sabe, né? Tem um radar com velocidade máxima de 60 quilômetros, justamente por conta daqueles motoristas que às vezes fazem o sentido de descida em velocidade incompatível. Então teve esse aí, esse primeiro acidente. Felizmente, vítima de ferimentos leves nessa colisão frontal entre um automóvel de uma empresa de telefonia celular e internet com um ônibus que viajava no sentido contrário. Além desse acidente, nós tivemos outro abatida. Aí, com detalhe, Nicomé, esse acidente aconteceu a mais ou menos 10 quilômetros de Teoflotone. E um outro acidente aconteceu cerca no sentido oposto, a 12 quilômetros de Teoflotone, mas no sentido norte, entre um caminhão e um automóvel próximo ao entroncamento da 116 com a MG 409, que vai para Novo Oriente de Minas, Pavão, envolveu um caminhão e um automóvel. E ainda tivemos um outro acidente envolvendo uma carreta ontem. Todos esses acidentes, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo análise para saber o que aconteceu. Esse entroncamento da 409 com a 116 acontece em acidentes constantemente, mas os motoristas têm que prestar atenção, porque é um trecho em curva, onde quem sai da 409 para a 116, para voltar para Teoflotone ou em sentido nordeste, não tem muita visão de quem se aproxima. Então, o que a Polícia Rodoviária pede, direção defensiva, calma, paciência, para evitar acidentes, Nicomé. É, Fantônio, as orientações estão sempre em dia, né? Para que a gente não passe esses aborrecimentos na estrada. Não são todos. E outra coisa, eu percebi a pista molhada, Fantônio, então, assim, se a pista está molhada, dá uma segurada, né? Dá uma segurada na velocidade, gente. Tem gente que freia, passa no radar a 60, como o Vitor falou ali que é 60, né? Aí passa do radar, ele volta a acelerar para 100, 200, aí fica difícil. Aí fica difícil. Se aquele trecho tem um radar, ele te avisando assim, olha, reduz a velocidade, porque está vindo uma curva aí que é encrenca. O Fantônio fala nela todo dia, aí o sujeito não obedece, aí acontece isso aí, esse dissabor, atrasa a vida de todo mundo, prejuízo material, sem contar quando tem vítimas, né? Aí o pau quebra. É, é duro, viu? Fantônio, obrigado, meu amigo.